Eu sou Tio Pato, rola minha grana, sem vender grau Rumo mais bandido de toda recada, eles aceitam, mas é verdade Olha pra mim, fiz de freestyle, liga pra mim, pra ver se pode Eles tão fracos, eu tô mais forte, foge daqui Me espera no morro que eu tô chegando Malote tá junto, ninja tá esperando Foi assaltar banco, chegamos atirando Perdi dois na fuga, mas segue o plano Dinheiro no quilo que eu tô rachando Polícia me viu, eu joguei pro subano Passei de fuzil e tem festa no morro Um trap facinho que o clean é o Deus Essa bitch tá no laudo, acho que ela quer vral Bloco de cena é minha calça, guarda esse cash Nepal Jogo diamante mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Essa bitch tá no laudo, acho que ela quer vral Bloco de cena é minha calça, guarda esse cash Nepal Jogo diamante mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time Ela quer olhar minha tatuagem E, E, E